. Obrigada a todos. Boa tarde. Eu sou a Fernanda Lobato. Eu trabalho no Departamento de Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento. Nós mantemos lá o modelo brasileiro da acessibilidade em governo eletrônico. Então, eu vou fazer uma apresentação breve, um pouco da acessibilidade. Eu acho que aqui todo mundo programa, então eu vou poder falar um pouquinho de HTML básico. A acessibilidade não é nenhum mistério. É realmente só programar direitinho, usar as tags certas. Então, nós temos por missão... Quem é que estava hoje na palestra da Márcia Pachali, de manhã? Um, dois, três. Nós estamos trabalhando junto com a SECOM na padronização dos sites do governo e na identidade digital. A nossa área é basicamente a parte de serviços eletrônicos e o respeito aos padrões web e acessibilidade. Então, o Tim Berners-Lee dizia que a acessibilidade é... A web nasceu com a acessibilidade. Ela não nasceu para ter tabelas alinhadas ou objetos programáveis com programações obscuras. Nós, que trabalhamos nos sites do governo, achamos coisas estranhas de vez em quando. Tipo um CSS chamado A Letra do Mal e do Metal. Sério, isso estava em um site de governo, no CSS deles. A gente avalia. Alguém sabe? Alguém já viu isso? Tem várias coisas estranhas que o pessoal faz quando programam até altas horas da noite, só resolve com essas coisas. Então, o nosso trabalho lá dentro do governo eletrônico é realmente falar para o cara colocar um nome bonitinho no CSS, que, afinal, um dia alguém vai ver. Fazer o CSS funcionar em qualquer dispositivo. Fazer o HTML e a parte de comportamento funcionar no leitor de tela. A maioria das pessoas cegas que usam o leitor de tela tem o JavaScript habilitado. Ou seja, não tem desculpa você dizer que vai baixar o nível da minha programação para fazer uma codificação. Isso aí é mito. Você tem que pensar para frente e não para trás. Então, como é que é a acessibilidade na internet? No mundo físico, isso aqui foi uma... que a Leda Espelta inventou em cima da hora, numa das palestras que ela deu. Você tem um prédio. Para as pessoas entrarem no prédio, você constrói rampas de acesso, os banheiros têm as portas mais largas, tem aquelas traves para a pessoa ir no banheiro, você tem o balcão baixo, você não tem um balcão de atendimento alto, você tem o piso em braile bem aplicado, tem pessoas que falam libras, pessoas preparadas para receber, pessoas com deficiência, capacitadas para receber. E a pessoa que entra no prédio usa seus dispositivos. A bengalinha branca, a cadeira de rodas... Hoje em dia, tem muitos dispositivos que alguns surdos usam, que é que eles instalam o dispositivo no celular deles, a pessoa fala com eles, eles vêm por línguas de sinais e respondem para a pessoa. É a mesma coisa no mundo virtual. Então, você escreve o código da forma acessível, utilizando os parâmetros certos, e a pessoa lê utilizando o leitor de tela, o ampliador, a forma que ela quiser, o dispositivo que ela quiser. Então, quais são as pessoas que usam... Quem são essas pessoas com deficiência? Tem uma pesquisa, que até hoje eu não consegui arrancar a origem do Antônio Borges, que é a pessoa que fez o Dosvox, o pai do Dosvox, em que 70% dessas pessoas no Brasil ficam em casa, porque elas não têm condição de sair de casa. Ou a família não deixa, é superprotetora, ou a pessoa não tem a mesma condição. Alguém aqui já tentou andar nas quadras comerciais aqui de Brasília com um carrinho de bebê? É horrível, sabe? É impraticável. Eu tenho duas filhas. Sair com um carrinho é uma aventura, sabe? O carrinho mais atrapalha do que ajuda. Então, andar de cadeira de rodas nas cidades é difícil. Às vezes, a pessoa anda de cadeira de rodas no meio da rua. A pessoa cega, então, às vezes... Imagina lá no Congresso que está tudo solto, que tem aqueles vãos lá. O cara cai lá embaixo. Então, é muito difícil para uma pessoa se movimentar fisicamente aqui no Brasil. Mas tem pessoas que saem. Lá na Europa, você vê muito mais pessoas andando por aí, porque têm mais condições. Aqui no Brasil, infelizmente, não tem. Então, é mais uma coisa nossa. Imagina o cara ter que sair para pagar... resolver um problema com o governo. Resolver um problema com o governo já é uma coisa complicada. Ainda você vai ter que passar, tentar achar um ônibus, pegar o ônibus, descer no lugar, chegar na agência. Então, 70% das pessoas com deficiência, infelizmente, no Brasil ainda não saem de casa. Aí ganha mais... Infelizmente, mais importante é o nosso papel de ter um serviço de acesso fácil no meio digital. Então... Mas não são pessoas assim diferentes de qualquer um. São pessoas com deficiência. Isso quer dizer que elas têm uma, duas ou várias deficiências. Mas são pessoas como nós, que têm suas vontades, seus planos. Então, por exemplo, tem pessoas que você pode andar na rua e não saber que ela é surda, não saber que ela é cega. Tem cegos muito bons que andam por aí. Ontem, estavam falando de um amigo de um dos meninos lá, que é consultor. O cara é cego e anda sem a bengala lá na rodoviária. Não sei como, mas ele conhece todos os caminhos da rodoviária e anda sem bengala. Você anda do lado do cara e jura que o cara não é cego. Essa menina, por exemplo, ela é surda. E ela é uma surda oralizada. No Brasil, isso é muito importante, porque talvez vocês tenham um encontro com algumas pessoas. No Brasil, nós temos uma boa parte dos surdos que é analfabeta. O nosso sistema de ensino não é bom. Já é difícil para uma pessoa com todas as capacidades íntegras conseguir passar em um ensino público. Então, imagina, para uma pessoa surda, boa parte delas não completa o segundo grau. Agora, eu disse a minha idade, porque eu não sei agora. Ensino médio, não é? Ensino médio. Não completa o ensino médio. Então, o que acontece? Tem algumas pessoas que aprenderam Libras. A partir da década de 1990, tem muita gente que fala Libras. O problema é quando ela só fala Libras e ela não é alfabetizada. Então, tem gente que é alfabetizada, tem gente que só fala Libras e não é alfabetizada, e tem pessoas que são alfabetizadas e são surdos oralizados. Nesse ponto importante, eu estaria atrapalhando, porque a pessoa vê o que eu estou falando. Então, o que eu tinha falado antes de tecnologia, tem pessoas cegas. E tem pessoas cegas que usam iPhone. Tem pessoas cegas que usam Google Maps. Então, aqui, se alguém usar como desculpa que a gente ouve no governo que vai ter que implementar a acessibilidade, isso aí vai ter que começar a programar como eu programava lá para trás. Não, cara. Você vai ter que sentar e estudar e aprender a programar para a frente. Tem um curso, inclusive, de acessibilidade no Google, agora ensinando o Ayaria. Vocês conhecem o Ayaria? É a camada de comportamento a DOOM com acessibilidade. Está tendo um curso via internet em sistema de AD muito legal. Eu fiz. Eles dizem que tem um tempinho, são quatro lições. Eu fiz numa noite. Fui até as quatro da madrugada fazendo. Eu não sei o que está... Eu sou designer. Eu não sou programadora. Até a parte da programação HTML, eu estava tranquila. Quando entrou na parte de JavaScript, eu me perdi total e completo. Então, assim... Eu copiei algumas coisas, mas acho que passei no curso. Não me avisaram ainda. Mas, se vocês tiverem a oportunidade de fazer, entrar lá na Universidade do Google e fazer o curso, eu aconselho que façam. Tem muita coisa legal para se fazer de forma acessível. A Leda Espelta, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é utilizar o Google Maps. Ela é cega. Ela só reclama que é por metros e não é por quadras a aplicação. Mas ela utiliza normalmente. Então... Pessoas com alguma tetraplegia ou restrição de movimentos. Essas pessoas não usam leitor de tela, mas elas usam atalhos de teclado, basicamente. Ou sopradores. Existem pessoas como no caso do Stephen Hawking tem N dispositivos, nem todos baratos, para resolver. Mouse de sopra, ou seja, a pessoa sopra. Acho que, se vocês verem... Quem é que já viu o colecionador de ossos? Eu ficava pensando, o que o cara está tomando tanto suco? Ele tomava suco e a moça servia água. Ele tomava água, tomava suco e tomava aquilo... Quando comecei a trabalhar com acessibilidade, descobri que era uma... Quer dizer, demorou anos. Um dia estava em uma palestra com o Antônio Borges. Ele mostrou um mouse de sopro. Eu... Cara, é isso. Era um mouse de sopro. Então... É de se perguntar... É justo a gente restringir a vida dessas pessoas por causa da nossa incapacidade de programar de forma correta? É justo dizer que essas pessoas não merecem uma chance de conseguir explorar ao máximo o potencial delas? Esse cara aqui é prêmio Nobel. Se vocês tiverem chance em um curso de física, assistir a uma palestra da Fernanda Sobremag, ou assistir a ele lá falando, eu não vou ficar brava se vocês optarem por ele. Eu vou estar lá também. Sabe? Pô, o cara é um gênio. Deficiência temporária. O cara jogou futebol no final de semana. Nosso grupo de consultores está proibido de jogar futebol. Ele só pode fazer hidroginástica, porque todo dia, toda segunda-feira vinha alguém quebrado. Ou o cara abriu a perna, ou o cara não sei o quê, ou o cara brigou com o outro. Então, deficiência temporária. Então, você quebra o braço. Era o braço que você usava o mouse. Ou você vai passar uma semana inteira fazendo as coisas tortas com o mouse, ou você aprende a usar o teclado. e não é só para pessoas com deficiência, ou deficiência temporária. Vocês têm usuários de dispositivos móveis com a nossa capacidade maravilhosa de 3G hoje no Brasil. Quanto mais você trabalha com acessibilidade, um dos pontos em acessibilidade que se levar em conta é o peso da página. O leitor de tela só carrega quando a página inteira está carregada. Aí ele começa a ler. Se você tem uma página muito pesada, o cara vai achar que a página não está carregando, está com erro e vai para outro lugar. Mesma coisa com os dispositivos móveis. Quando você trabalha utilizando padrões web e acessibilidade, é mais fácil que essa aplicação seja aportada para outros dispositivos. E ela possivelmente vai estar mais leve. Idade avançada. Nós, daqui a alguns anos. Eu, possivelmente, mais que vocês. Então, uma vez eu li que nossos olhos têm uma validade de até 40 anos. Ou seja, os meus têm uma validade de mais de dois anos. Depois eu vou entrar no lucro. Porque aí, realmente, não adianta. O óculos começa a ficar... Eu só tenho dois de miopia. Eu consigo enxergar as coisas, mais ou menos. Mas o braço começa a ficar curto. Essas coisas que o pessoal reclama. Começa a aumentar a fonte. A tela do computador começa a ficar grande demais. As letrinhas pequenas demais. Você começa a dar mais para aumentar, ampliar aquelas letras. Hoje, o tamanho da letra está em 16 pixels, que dizem que é um tamanho bom para você começar. Ou seja, é 16 pixels. Se você precisar do tamanho básico de um texto para notícia, são 16 pixels. menos de usar o computador. A gente teve uma coisa muito legal nesses anos que se passaram. Eu não sou filiada a nenhum partido. Estou lá por técnica. Eu já passei por dois ministros, três secretários, quatro secretários e dois diretores. Eu entrei como cargo em confiança. Eu não sei confiança de quem sou até hoje, mas uma coisa legal que tem acontecido nesse governo é que o pessoal coloca o pessoal técnico para trabalhar. Não é indicação política, é técnica. E uma das coisas legais que aconteceu nesse governo foi realmente a entrada das pessoas da nova classe média, as pessoas que estavam na classe mais abaixo, começaram a comprar computadores. O reflexo disso é que boa parte desse novo pessoal tem medo de usar a internet. Eles têm o computador, mas eles não têm nenhuma intimidade com o computador. Por que eu digo isso? Porque, em 2010, esse número era 55. Em 2011, esse número estava em 57. E agora, em 2012, esse número passou para 65. Ou seja, esse número vai aumentar. Então, se você não fizer uma aplicação acessível e usável, você vai perder todo esse público novo que está entrando, que está aprendendo. que vai sair do Facebook e vai começar, quando tiver sua conta em banco e começar a trabalhar, vai começar a mexer com o computador, vai começar a mexer com o serviço, vai começar a consumir. Se não for acessível, se não tiver usabilidade, se não for fácil de usar, quem está trabalhando para o comércio vai perder esse público, para a iniciativa privada vai perder esse público. quem estiver trabalhando, para os que fizerem direito, quem estiver trabalhando no governo, que é o nosso caso, vai estar correndo atrás como estamos agora. A gente está realmente... Eu queria ter vindo antes do evento, mas acho que a Marcia deve ter mostrado o trabalho que a gente está fazendo na identidade digital. Antigamente ninguém nos procurava, agora a gente recebe ligação todo dia, pedindo auxílio para a implementação de acessibilidade em sites. Então, está uma loucura, a gente está adorando, mas está bem apertado o tempo. Então, quem se beneficiaria da acessibilidade em números? 23,8% da população brasileira que disseram que tem algum tipo de dificuldade, não de deficiência, mas algum tipo de dificuldade em locomoção, ou enxergar alguma coisa, esses graus vão de leve a severa. É um número meio estranho, mas é um número que a gente tem hoje no IBGE. 7,4% de 65 anos ou mais, isso vai crescer. 9,6% de analfabetos e 65%. Quer dizer, esses grupos não são excludentes. 65% das pessoas que não acessam a internet porque têm medo da internet. Então, a acessibilidade é para todo mundo. Mas quais são os problemas que encontram? A presença de conteúdos flash inacessíveis. Alguém aqui ainda usa flash? Por favor, não. Tirando a parte de charges.com ou alguma coisa do gênero. Não, gente. A animação é muito legal para flash. É muito legal para ficar no YouTube. É muito legal para ficar no V-mail. Mas você fazer aquela abertura matadora de flash para o seu site e não existe mais. Fazer aquele cabeçalho animado, nem pensar. Fazer um slideshow em flash, por favor, não. Tem CSS acessíveis com menos de 1kbyte que você instala ali e faz isso. O pessoal do planejamento, inclusive, que não trabalha, não é o meu setor, é outro setor, implementou algumas coisas que a gente deu algumas dicas e está funcionando legal. CAPTCHA. CAPTCHA é seguro, não é? Por segurança? Não. 99% dos CAPTCHA são quebráveis. Geralmente, o cara coloca o CAPTCHA por preguiça e o resto do campo dele não valida nada. Eu já entrei em CAPTCHA, em formulários que você insere cada carácter. A gente brinca de pixar site de vez em quando, colocar só um divizinho. já consertaram isso. A parte de busca do Ministério do Meio Ambiente aceitava que você incluísse caracteres estranhos lá dentro. Alguns amigos meus colocaram um veto a Dilma na época do Código Florestal. Claro que era só você colocar, só via naquela tag de busca quem via aquele endereço. mas isso é inseguro, gente, e CAPTCHA não resolve. Você tem que fazer uma validação no servidor, você tem que ver por tempo, você tem que monitorar. Dá trabalho. Tem outras formas mais fáceis. Programa o seu formulário direitinho. Faz a validação de cadastro, não com o CAPTCHA, mas pelo e-mail. Tem várias formas. A gente tem um estudo, inclusive, que a gente passa para todo mundo, só não entrou no ar porque a gente não conseguiu aprovação ainda de algumas pessoas, de outras técnicas de utilizar. O governo dos... O governo inglês não utiliza mais CAPTCHA. Vocês entrarem lá e dão três razõezinhas simples para não usar CAPTCHA. Então... Imagens com descrição ausente ou inadequada. Aquele maldito texto alt que todo mundo tem que colocar. Não é imagem 2, não é telefone do nosso 0800. A gente já pegou isso. Telefone do nosso 0800. Ok, a pessoa fica esperando e mais nada. Banner 2, foto 2, 001. Não, isso aí não é um alt. E se a foto não quer dizer nada, deixa o alt vazio. Mas põe o alt, senão ele vai ler o nome da imagem, que é pior ainda. Então... Tela ou partes da tela que mudam inesperadamente, aquela mudança de foco legal que a gente faz em alguns dooms e alguns scripts, é só jogar ele para o foco correto. Não deixa o cara perdido. Avisa ele e joga ele no foco correto. A gente está trabalhando com o sistema agora. links e botões que não fazem sentido, tabela de dados complexos, formulários complexos, aqueles formulários gigantescos que o cara pede e detura um pouco, página pesada, e aí o resto, excesso de links, de navegação. Isso aí é uma reclamação, inclusive, para as pessoas que têm medo de acessar a internet. Vocês vão ver. Páginas que demoram muito para aparecer. Aqui não são necessariamente pessoas com deficiência, são pessoas que têm medo de acessar a internet. Pessoas que nunca acessaram a internet, mas usaram o computador. Não encontraram. A ferramenta de busca não ajudou. A acessibilidade ajuda também no tagueamento no céu do site. Leram um texto longo. O pessoal escreve cartas e cartas. No governo, então, isso aí é... O cara tem que escrever formal. De acordo com um decreto fulano de tal, que diz, abre aspas. Aí o cara cola todo o decreto lá. Acessar janelas que aparecem na tela, o pop-up. Hoje tem aquela janela modal. Dá para ser acessível uma janela modal? Dá. É só você colocar o foco nela. No curso do Google, ensina a fazer. Lidar com índices de segurança em páginas da internet. Antispam, senhas, cadastro e logins. Captcha, né? Localizar um site e usar teclados virtuais de sites para senhas. Esses tecladinhos legais... Um dia desses, eu não vou falar do pessoal, mas os caras colocaram um teclado que a gente chamava que era a fábrica de maluco. Porque o teclado não só era virtual, como a cada letra digitada, ele mudava a configuração do teclado. O que você acaba fazendo com isso? Você coloca uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe? Porque era uma loucura você digitar naquele... Você digitava uma letra, mudava completamente a configuração do teclado e ficava catando onde estava o resto da sua senha. Então, basicamente, o que é trabalhar com acessibilidade? É mais ou menos como ficar saudável. Dieta e exercício. No caso de acessibilidade, não tem fórmula mágica. É dieta e exercício. O que é isso? É estudar, é aprender e é testar o site. Não tem outra forma. Você tem o conhecimento, você aplica o conhecimento, enquanto você está programando. Não vai fazer isso depois. É o equivalente a você construir uma casa e depois sair quebrando ela para largar as portas e construir uma rampa. Aí vocês fazem aquelas rampas que o pessoal chama de quebra-pescoço, 45 graus. Aí você fica ali tentando subir com aquilo. Não. Tem a Reatec em São Paulo, lá no Imigrantes, todo ano. Geralmente é em abril. Acho que é sempre em abril. É legal. A gente sempre vai, um ou dois vão lá para ter uma imersão e apresentar nossos trabalhos, mas também se divertir um pouco. No último ano, o pessoal participou de uma corrida de cadeira de rodas. Disseram que um cara quase caiu lá, porque dependendo da cadeira, elas são extremamente estáveis. Se o cara não sabe sentar direito, aquela coisa cai no chão. E, sim, estavam lá dois dos nossos consultores com cadeirinha de rodas correndo com o resto do pessoal. Então, já testou o seu site? Fórmula básica. Tira o CSS. Dá uma olhada se o conteúdo fica mais organizado da forma que você queria. Como se você estivesse lendo um texto. Como se ele fosse um texto. Desliga o monitor. Tira o mouse. Tenta navegar pelo teclado. Instala um leitor de tela. Tem gratuito. NVDA. Para quem usa Windows. E o NVDA está muito bom. A gente usa ele para testar lá. Ele bate pau a pau com o Jaws. O Jaws melhora um pouquinho. Dá dois meses e o NVDA está no pé. E ele é gratuito. Tem o Dosvox. Que é um pouquinho mais primitivo. Ele não lê JavaScript. E a gente teve que fazer o site da SDH funcionar o Dosvox. E a gente conseguiu. Então, ele funciona no... Tem o Dosvox. Quem usa Linux tem o Ork. Que está precisando melhorar um pouquinho. Mas ele é bom também. E quem quiser só testar mesmo. Tem extensões. Tanto no Chrome. Quanto no Firefox. Quanto no Opera. Que leem as telas. Que simulam o leitor de tela. Então, não tem desculpa. E navegar por teclado. Ou seja, tira o mouse e navega por teclado. Por quê? Porque você trabalha... Quando você navega por teclado, você está resolvendo vários problemas. Você está vendo as pessoas cegas. Você está vendo as pessoas com restrição de movimento. Que usam só o teclado. Geralmente, como é que eles fazem? Eles navegam ou lendo toda a tela. O que pode demorar em algumas páginas mais de uma hora. Ou a partir dos cabeçalhos. Em HTML5 tem ainda as landmarks. Acho que o NVDA já entende. A partir dos links. Então, você pode... Não se inscreva mais. Clique aqui. Que o pessoal fique ouvindo. Clique aqui. Clique aqui para quê? Eu não sei por que eu tenho que clicar aqui. E, às vezes, tem um texto inteiro com cinco cliques aqui. Então, o texto do link tem que fazer sentido fora do contexto. Isso aqui foi entregue ontem para o pessoal. A gente faz uma avaliação de acessibilidade lá dentro do governo eletrônico. E aqui é uma marcação de cabeçalho para a pessoa conseguir navegar. Já marcado com HTML5 também. Então, basicamente, quando a gente avalia um site, a gente faz sugestões de melhoria. Coloca o tagueamento. Fazer tagueamento de cabeçalho, às vezes, é difícil quando... Você vai aprendendo com a prática. Então, o que a gente fez aqui? As macro-sessões H2, dentro do H3. Se você ver mais abaixo, a gente começou a ver que a coisa ficava meio complicada. Então, a gente definiu que tudo que é notícia é H3. Então... Mas dentro de um H2, obrigatoriamente. Usar um leitor de tela. E aqui o nosso... Quem trabalha no governo aqui? Oba! Bastante gente. Apenas 6,96% dos sites do governo federal eram acessíveis em 2011. Governo federal. Em 2010, eram 5%. Vamos dar uma arredondada. Então, a gente está crescendo aos poucos. Mas ainda está muito... A gente tem muito a fazer. Eu não vou entrar no mérito. A gente tem também os dados comerciais, mas... Depois vocês me perguntam. Então, qual é o processo de desenvolver um site acessível? É seguir os padrões web, seguir as diretrizes de acessibilidade e realizar as avaliações. Nós temos o WCAG e o EMAG. O EMAG está de acordo com o WCAG. Não tem nada que tenha no EMAG que não siga o WCAG. Mas a gente restringe algumas coisas. O WCAG abre, porque tem que permitir vários comportamentos em vários sites. Nós somos sites de governo, então tem algumas coisas que a gente instituiu como padrão. O mais básico, autocontraste, teclas de atalho. É um para o conteúdo principal, dois para o menu principal, três para a busca. Isso passou por especialistas da área, inclusive o pessoal da W3C. A gente trabalha com o GT deles. E o pessoal tem adotado. Por que construir o EMAG? A razão certa eu não sei até hoje, porque, quando eu cheguei, o EMAG já estava lá. Mas eu imagino a cena de eu dizer que o governo tem que ser acessível, e está aqui, então, o Calha Maço tem 700 páginas para você implementar acessibilidade no seu site, e está tudo em inglês. Então, eu acho que uma das razões foi essa. O EMAG ser um facilitador da implementação da acessibilidade. ele ser um modelo e ele segue o WCAG. Quando foi lançado o WCAG 2, três anos depois, a gente demorou um pouquinho, a gente lançou o EMAG 3 de acordo com o WCAG 2. E agora vai sair o 3.1 em novembro. Por que é 3.1 e por que não é um 4? Porque a gente não está mudando nenhuma das recomendações. São 45 recomendações. A gente não está mudando ela, não está mudando o número, não está adicionando nada. A gente está melhorando o texto e enriquecendo os exemplos. A gente viu algumas coisas que ficaram meio estranhas, algumas coisas que ficaram mal escritas, e a gente está dando uma melhorada. Então, o que é um código acessível? Conteúdo alternativo para elementos não textuais. Você tem um vídeo? Coloca a legenda. Você tem um som? Coloca um conteúdo alternativo. Coloca um texto, dá uma introdução. Eu, por exemplo, não tenho tempo de ver um vídeo de 20 minutos. Primeiro me diz sobre o que é, daí eu assisto. Serve para mim também. Dados de tabelas acessíveis. Não façam tabelas complexas. Por mais que os leitores de tela hoje sejam leitores muito potentes, é muito difícil ler uma tabela complexa. Então, tentem quebrar as tabelas de vocês em tabelas mais simples. Porque, senão, vocês vão morrer programando e, mesmo assim, o ganho vai ser muito pouco. Menus de escape para a pessoa poder pular do conteúdo que ela não quer. Teclas de acesso. Folhas de estilo com mídias relativas. Nós já programamos só em M lá dentro. Documentos legíveis sem folhas de estilo, que eu já tinha mostrado, e a semântica. Programação em camadas. Acho que não estou falando nada estranho aqui. Todo mundo conhece isso. Programação em camadas. Não usar tabelas para diagramar. Alguém ainda usa em formulários. Tem muita gente que diz que não usam tabelas, menos em formulários. Porque formulário é difícil. Não dá para fazer. Não utilizar frames. Alguém ainda usa frames? Não. E não utilizar elementos proprietários. Vídeos com legendas. Quando trabalhamos na acessibilidade, fizemos um joguinho. Eu ia trazer o joguinho para cá hoje, mas, como eu disse, o trabalho está demais. Eu ia trazer o tabuleiro aqui. É mais ou menos o caminho que a pessoa passa para quem está recém começando a acessibilidade até a implementação final. Então, é o Crapcha. O pessoal apelidou o Crapcha. Tem algumas cartinhas. Quando a gente tiver... Infelizmente, eu não consegui trazê-lo. Porque a Taipa aqui não conseguiu escrever todas as instruções ainda. Quando eu acabar de escrever as instruções, esse jogo vai estar em Creative Commons. Está lá no site para quem quiser baixar, montar o joguinho e jogar com os amigos no horário do café. Ele é um jogo super rápido. A gente fez alguns playtests com ele. Quatro pessoas dá 20, 30 minutos de jogo e dá para aprender bastante da acessibilidade. A gente vai usar nas oficinas. A gente fez isso na oficina do Concede. A gente deu a aula, deu a oficina e, depois, colocamos o jogo para o pessoal jogar. Foi bem legal. Quem tirou o primeiro lugar, levou o jogo. Terceiro lugar, segundo lugar, levou o jogo. Terceiro lugar, levou o jogo. Quarto lugar, teve que ficar com... Muito obrigado, porque só tinha três jogos aquele dia. Mas o que é o EMAG? Ele é pragmático, de acordo com os problemas a serem abordados. Lembrando que a gente é governo, de acordo com o WCAG. É dividido por áreas de atuação e tem a padronização de funcionalidades. Então, o que eu já tinha falado, a apresentação do formulário, as três teclas de detalhe. E a gente dividiu eles em sessões. Por que a gente não usa prioridades? Porque a gente estava cansado de ouvir as pessoas dizendo Ah, mas o meu site já funciona na prioridade 1. Eu não preciso seguir as outras duas prioridades. Preciso? Eu já posso receber o selo? Duas respostas. Não tem selo. Se você é governo e está disponibilizando um vídeo, você tem que seguir até a 3, nível 3. Então, a gente decidiu derrubar as prioridades e trabalhar com áreas de atuação. Se você tem o formulário, você vai seguir todas as recomendações de formulário. Quando você está escrevendo o código, você vai seguir tudo de marcação. Está fazendo um objeto programável? Está fazendo um sistema? Segue o comportamento. Você é o designer? Dá uma olhada lá na apresentação em design. Lê todo, mas pode trabalhar dessa forma. Isso serve também nos nossos sistemas que a gente está implementando para saber qual é o problema que está acontecendo na página. Se o problema está acontecendo na área de formulário, se eu tenho que puxar a orelha ou do designer, ou do programador, ou do jornalista que está trabalhando no site. Então, nisso a gente montou. Não adianta só. O Emag, de acordo com a portaria número 3 de 2007 da SLTI, ele é obrigatório para todos os sites de governo dos órgãos pertencentes ao SISP, que é um sistema orgânico, a área DTI. Então, ele é obrigatório por lei já. Já tem uma série de leis pela LAI, decreto que regulamenta a LAI. Ele também é obrigatório, a observância dele. Mas não adianta nada. Vocês sabem que não adianta nada você ter a lei se você não tem formas de aplicar a lei. Então, nós tínhamos o curso de EAD para a versão 2. Estamos terminando o curso para conteudista, ou seja, para a área de jornalismo que não conhece codificação, para escrever o conteúdo de forma acessível. A gente está montando o curso de EAD e depois vai vir o curso para programador. A gente tem um CMS acessível, que é o Swindara, que é um software público. Ele estava sendo utilizado pelos IFs. A gente deu uma ajuda para eles implementarem. É para sites de baixa complexidade. Ele não compete com o Plony. Ou compete, sei lá. Mas era uma coisa que estava disponível. E ele é bem simples para ser usado em sites simples. Então, tem o Swindara. Tem checklists que eram antes só em papel. Dá para baixar lá no site de governo eletrônico. E agora a gente está montando um checklist eletrônico. Tem algumas pesquisas que a gente realiza. Também estão disponíveis lá no site. Tem tutoriais de como escrever tabela, como escrever formulário, como escrever um out acessível. Tem a nossa consultoria para órgãos de governo. Não é uma consultoria para entidades privadas. Não é uma consultoria para municípios. É só para órgãos pertencentes ao CISP, que a gente presta, incluindo o pessoal do Portal Brasil. E tem o ASIS. O ASIS é um software público. Aqui é uma carinha antiga dele. Vai sair em novembro, agora, em 2007. Uma carinha melhorada. Ele trabalha com a verificação de acessibilidade, codificação, código HTML, CSS. E permite, inclusive... Qual é o diferencial dele, por exemplo, dos que tem na web? É que ele é desktop e, por ele ser desktop, você consegue avaliá-lo em lote. Você consegue pegar um diretório do seu computador e avaliá-lo inteiro. E ter um diagnóstico dele inteiro. E a gente, na versão 2, implementou parâmetros. Ou seja, se você tem que entrar no sistema via senha e avaliar a acessibilidade, você consegue fazer isso. E a versão 2 saiu em junho do ano passado. Ela é um pouco bugada. Ela tem uns bugs. Então, a gente está correndo, mas correndo com qualidade, para colocar uma 2.08. Está na 0.07 agora. E, em novembro, uma bem mais redonda. Tem o trabalho dos consultores do C3S. A gente já foi dez, hoje a gente é cinco. São pessoas que recebem treinamento em acessibilidade, trabalharam com acessibilidade, dão palestras de acessibilidade, dão cursos de acessibilidade e adoram acessibilidade. E são servidores públicos. Ou seja, eu posso sair e os caras vão continuar lá. Por último, eu queria chamar todo mundo. Hoje é o último dia da inscrição. Vocês conhecem a premiação do W3C? O prêmio Todos na Web, o prêmio de acessibilidade digital, que a gente participa como jurado, dá um apoio. É o prêmio oficial do escritório do W3C Brasil. Tem uma premiação bem legal. Está em dinheiro. Dá para escrever blog, dá para escrever página comercial e tem também uma área para governo. Então, se os sites do governo aqui estiverem acessíveis, vocês escrevam. A premiação é dia 13 de dezembro. Até lá passa por avaliação. Vocês que recebem uma avaliação, vocês têm um tempo para retificar. Aí os finalistas vão apresentar o trabalho final lá no W3C mesmo, lá no Memorial da América Latina, lá em São Paulo. É muito legal. A gente passa o dia inteiro lá. A gente quase morre, mas é muito legal ter a experiência e conhecer um monte de gente ligada à área. Eu adorei a última vez que fui e já estou indo lá de novo. Então, as inscrições eram até 30 de setembro. Foi prorrogado até hoje. Então, se alguém quiser, aproveite o Wi-Fi e dê uma olhada. Queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Vocês têm alguma dúvida? É a 2 que você pega lá no software público. A que está atual agora? Não, a atual já tem isso. Espera aí. O pessoal não pergunta, né? Então, a gente traz umas coisinhas. Gente, mais alguma pergunta? Está tranquilo. Está tranquilo. Opa. Com os órgãos? Essa interface é assim. A gente tem trabalhado... A gente faz um primeiro contato com o órgão. A gente pede... Aqui tem o contato do CTSS do CISP, que todos os órgãos têm que se cadastrar ali, um responsável. Mas o primeiro contato geralmente é telefônico. O pessoal entra em contato, a gente dá as orientações, a gente visita o órgão, conhece o problema, avalia a página. A gente já fez isso com... Em alguns casos, quando é sistemas, a gente pede um acesso. Sistemas fechados, a gente pede um acesso para nós via IP. Avalia... Demora 15 dias a avaliação. A avaliação pode ser entregue, ela entregue via ofício, mas a gente pode fazer uma apresentação. O que a gente tem feito agora, por exemplo, e foi muito legal, com o Portal Modelo, a SDH e o Portal Brasil. A gente tem ido lá com os caras, aberto o código, mostrado para eles como é que a coisa funciona, testado com leitor de tela. Então, tem sido uma coisa bem mais próxima. E tem rendido resultados. Até o momento, rendeu resultado com o Portal Brasil, SDH, o Portal Modelo e o ITI. O ITI andou mudando a interface. Não implementaram tudo. é tudo. É tudo. É só o executivo. A gente estava fazendo acordo de cooperação. Se você perguntar para o meu chefe, ele vai dizer sim. Eu vou dizer que estamos ocupados, mas podemos mais tarde. Tem forma. Tem forma. Gente, o pessoal me deu um sinal aqui. Muito obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa. Muito obrigada pelo trabalho.